Taipa líquida é a nova técnica que nós estamos trabalhando aqui nessa casa, né, nós estamos utilizando aqui a taipa de pilão, vocês podem ver a diferença do socado, né, e essa última fiada é taipa líquida, tá, que nós testamos pra ver a rapidez e a eficiência, porque esse daqui não precisa peneira, esse daqui precisa peneira da mais fina, né, pra você ter os melhores acabamentos. Então, você verte essa mistura em estado bem aguada aqui, né, e assim você constrói uma parede assim, tá, com basicamente a terra local, nós estamos utilizando um pouquinho de cimento, porque essa terra não tem argila, e mesmo assim, a quantidade que nós estamos usando não chega nem a metade pra construção de uma parede convencional, sem contar que o cimento você traz na mão, aqui não chega material, então, olha as possibilidades que dá essa bioconstrução. Se você quer aprender mais, vem pro ABC da Construção Natural, o manual que eu fiz com carinho, pra ensinar vocês isso, né, e todas as técnicas de bioconstrução que eu conheço. Beleza, galera? Vamos nessa! Beleza, ó!